Música Para quem estava com saudades dos coleguinhas e das profs, agora já pode ficar tranquilo, afinal o ano letivo de Fagundes Varela já iniciou. Além de formação de professores e toda a organização prévia, as crianças ao serem recebidas puderam aproveitar o dia com muitos brinquedos e doces. As aulas presenciais são muito esperadas desde o início da pandemia. A diretora e a vice-diretora da EMF Caminhos do Aprender nos contam sobre suas expectativas. Música O nosso retorno está sendo cheio de energias, energias encantadoras, inspiradoras. As nossas crianças estão animadas, alegres e é isso que a gente quer proporcionar a elas neste dia com este retorno. Já recebemos os nossos profissionais, as nossas professoras, monitoras, os funcionários da escola na semana passada, com formação, uma formação oferecida também pelo município de abertura de ano letivo. E é assim que nós queremos, que todos possam se inspirar e juntos trilharmos caminhos, caminhos diferentes, para que se possa ter um sucesso ao final deste ano letivo. Nós gostaríamos de salientar com relação aos sintomas, né? Sabemos que estamos em meio a uma pandemia ainda, por isso a gente reforça as famílias, os pais responsáveis, para que qualquer sintoma que a criança tiver, para que seja encaminhado então ao posto de saúde, para que peça orientação médica também com relação à vacinação. Todo o cuidado nesse momento vai estar sendo tomado aqui na escola também. E a gente conta com a parceria da família para nos auxiliar nesse momento, para que tudo seja, para que tudo ocorra da melhor maneira possível, garantindo segurança às nossas crianças. A temática do nosso ano é acolher, inspirar, idealizar caminhos para realizar. Que possamos, queridas famílias, querida comunidade escolar, trilhar caminhos juntos, e assim garantir uma educação de qualidade para as crianças de Fagundes Varela. Para mim, então, é um prazer enorme estar com os nossos alunos presencialmente hoje na escola, além de todos os cuidados em relação ao Covid, né? Que nossa escola sempre prezou e continua prezando, é bom estar com eles aqui. A nossa escola precisa das crianças para ter vida, né? Sem o sorriso, através dos olhos deles, do carinho que eles nos transmitem, a escola não tem vida. Então, sim, é muito bom. Hoje a nossa escola está repleta. Desde a semana passada, nós havíamos, né, as crianças da creche já retornando conosco a partir do dia 9. E hoje, então, dia 14, Níveis e Fundamental estão conosco na escola. Então, no dia de hoje, então, os nossos alunos foram recepcionados no nosso auditório municipal. E após, então, uma fala breve, né, com o nosso prefeito Nelton Conte e nossa secretária de Educação Aline, eles foram encaminhados para as suas salas de aula. Então, eles conheceram a sua sala, conheceram suas profs, né? E agora, então, eles são convidados, né? Nesse momento, eles estão chegando ao nosso ginásio da escola para atividades. Então, nós vamos ter pula-pula, brinquedos infláveis, algodão doce, uma manhã pensada com muito carinho para que eles fossem recebidos e acolhidos com todo o nosso amor aqui na escola. Escola e família é uma parceira constante, né? A escola não é nada sem a família. Assim como a família precisa desse apoio nosso da escola, nós também precisamos do apoio da família. Então, saibam que a Caminhos do Aprender, né, a Escola Municipal Caminhos do Aprender, sempre está de portas abertas para acolher, tirar as dúvidas, sugestões, críticas. Saibam que nós estamos sempre com o coração aberto a todos vocês, família da nossa comunidade. Saibam que nós estamos sempre com o coração aberto a todos vocês, família da nossa comunidade.